Mulher querida Com medo escondido nós tivemos Doze momentos que eu passo a seu lado Você me ama e me dá felicidade O tempo passa, mas eu fico apaixonado Deixa não posso esquecê-la, não consigo É o ar que respiro, minha fonte de prazer Só o que ilumina meu caminho nesta vida Água que mata a sede do meu ser Eu me perco no brilho dos seus olhos E me embriago no perfume do seu corpo Você me ama e me entrega com desejos Em nossas carências não vemos passar o tempo Eu já não posso esquecê-la, não consigo É o ar que respiro, minha fonte de prazer Só o que ilumina meu caminho nesta vida Água que mata a sede do meu ser Eu me perco no brilho dos seus olhos E me embriago no perfume do seu corpo Você me ama e me entrega com desejos Em nossas carências não vemos passar o tempo Eu me amei 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 Obrigado.